Fala aí galera, entro bom? Aqui é o Vuxo Falei, Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o Lero Lero, Lero Lero Menino, Sapeca, Feliz, Bem Humorado e Serelepe Pum Pum Bom, vamos lá, hoje a gente vai estar dando uma melhorada na nossa montaria, ok? E para isso a gente precisa de alguns requisitos, um deles é a Fenix E para isso a gente também precisa de 400 Therion e você vai ter que optar entre o Therion das Chamas e o Therion da Noite No meu caso aqui eu tenho o Therion da Noite, porque é a montaria que eu acho mais bonita, tá? A Ana Aventureira, eu vou pegar aqui, ó, Dragão Obscuro Ele vai substituir aqui a minha Fenix e dessa forma eu pego o Dragão Obscuro Depois que vocês pegarem o Dragão Obscuro, é muito importante que vocês venham aqui em cima Montaria, deixa eu ver se é aqui, é aqui, ó Que pega a recompensa, ó Que dá alguns, ó, dá magoei, dá bastante purificado Isso acaba sendo bom, tá ligado? Dá uma moral maneira Deixa eu, deixa eu consertar aqui a, a minha, meu Paranauê aqui Loja, reparar tudo, repara o mestre Ponto Tô bonitão agora, ó Bonitão Feito isso Agora a gente precisa transformar ela em dois Pra transformar ela em dois Precisa de algo muito interessante que por enquanto não vai dar pra gente fazer O que acontece? Mentor de profissão Missão de medalha Preciso dessa medalha aqui Pra eu poder tá transformando, ó Evoluindo montaria pra Dragão Obscuro 2 Eu preciso dessa, dessa medalha Então eu preciso matar um chefe mundial 75 Que é o, o corcel negro Eu preciso fazer uma cengolha E preciso fazer uma batalha de guild, tá? E isso nesse momento não é possível Então a gente por enquanto Fica assim Deixa eu usar esses Deixa eu ver se eu tenho algum patch aqui Tem Vamos ver o HP dele, ó Maravilhoso Não, cura não Ah, tá lá Vamos pra cá Isso Deixa eu fazer um negócio aqui Tirar isso aqui Deixa eu dar um ordenar aqui E ligar o FK Já vai usando direto pra gente tá podendo comprar outra coisa Acabou nos sobrando aqui Alguns terions Que vai ser vendido Deixa eu ver se alguém compra aqui Vendo 30G PM Vamos ver se alguém compra Eu também tenho que comprar o anel que tá foda Compro o anel 145B Excelente Cava guarda 30D PM Enquanto isso a gente vai usando os cupons aqui Pra gente comprar o nosso rugido de montaria Ele custa 15k de cash Oh, 15k de cupons Enquanto isso a gente vai clicando aqui Vamos ver como é que tá isso aqui Tamar 12 Tem alguma goia aqui Deixa eu fazer melhor Desliga até cá Deixa eu ver se eu tenho mais arrependimento aqui Deixa eu ver aqui Não, eu não tenho Então eu vou ter que só encantar mesmo Vou botar mais 15 Com ele mais 15 A gente pega um pouquinho mais de ataque Eita o que? Tá 5? Tá bom Tá arruinado Pronto Agora a gente fica um pouquinho mais forte Ó 418k de ataque Deixa eu ver o negócio aqui Abro isso aqui Eu tenho esse aqui comum Comum não é o suficiente Eu tenho que transformar ele pra Eu tenho que transformar ele pra ancestral, né? Só que eu não tenho a quantidade aqui Deixa eu ver se tem algum Hum, não tem Esse chara aqui também não tem Hum, é complicado Vô tác dão dão Os cupons Eu queria Eu vou ser bem sincero com vocês Eu queria muito terminar logo a série do Lero Lero Pelo menos Eu queria pelo menos O que eu queria realmente fazer Comprar esse bendito desse anel Fazer a fusão Equipar ele Pronto Melhorar um pouco essa montaria E E terminar essa série, sacou? E como eu vou começar Já comecei A gravar outra série É... Eu queria dar uma adiantada Entendeu? Deixar algumas séries pra trás E tudo mais Mas é complicado Mas é complicado Entendeu? É complicado Eu não consigo Eu não consigo esse bendito desse anel Ai, ai É fogo É fogo A gente quer fazer uma porção de coisa E não consegue Porque acaba ficando travado Em leves E tudo mais Por isso que eu queria adiantar Mas não... Não consigo É foda Fico preso em level É complicado Deixa eu ver o negócio aqui Não tem não Deixa eu olhar no baú desse aqui Pra ver se eu tenho E qualquer coisa Eu passo o item pra lá E... E já ajuda Hum... Não, não, não Vai pra lá não Vai pra cá Clareira Deixa eu ver se eu tenho aqui Mas acho que não tem não Ah, tem só dois fragmentos só É fogo É fogo mesmo É fogo Não dá certo Não dá certo Hum... É bom É bom... É bom... É bom... É bom... Tô com a opção de item Anel lendário aqui Pra ver se eu... Pra ver se eu conseguiria, né Fazer a fusão Só que não dropa de jeito nenhum O anel aí complica, né Mas já viu, né Vamos ver aqui Doze mil Tá quase lá Tem que até olhar um negócio aqui no baú Pra ver se eu tenho Deixa eu ver aqui Hum... Eu não tenho Tem que passar com esse aqui mesmo Deixa eu ver se esse aqui tem Não tem aqui Aproveitar e já vou passar A gente não usando ainda, filho Não para de usar, não Trinta e dois mais noventa e um Dá cento e vinte e três Deu vinte e três Acho que é isso É isso mesmo Tá Passar isso aqui pra cá Ver se tem mais alguma coisa aqui Que possa ser útil Não, não tem, não Não tem Não tem, não Tem, não Tem Isso aqui a gente pega aqui por enquanto Pra gente poder transformar Deixa eu voltar isso aqui pra onde tava Pra gente continuar aqui e fazer o esperado Fechar esse aqui que não utiliza mais Aí estamos chegando ao valor que a gente queria Pronto Rugido Agora que pegamos o rugido Vamos transformá-lo Gastam o dinheiro da molesta Mas fazer o que? Clica aqui Hum... Evolui rugido 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 Vamos lá Uma No caso três agora Quatro Cinco Seis Isso Fecha Abra aqui Rugido Sete Oito Nove E ficou faltando dezesseis Vamos comprar aqui Compro rugido de montaria Cinco G Faltam dezesseis Dezesseis Baú L1 Chegamos a três KK de HP Tá bom não Tá ruim não Quatrocentos de defesa Trezentos de defesa Física Trezentos de defesa Mágico Olha aqui o cara Vamos só abrir loja Loja Ai 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 Tá chegando a hora Quero comprar O rugido Tão legalzito Chega lá no lugar Cheguei Vamos ver loja ai meu filho Pronto Quero dezesseis Pronto Agradece Thanks Vamos lá Vamos lá Aqui E pronto Tão bonito Tão bonito Bonito Nã Quem mandou Nã Nã Bonito Nã Quem mandou Nã Nã Ai gente Ficamos desse jeito aqui Por enquanto Por enquanto Por enquanto E a gente vai terminando o vídeo Dessa forma Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não podemos Não poderíamos ter ficado um pouco melhor Já que a porcaria do anel não vem Entendeu Então a gente deixa assim Por enquanto Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Ok Lembrando que a gente Se a gente chegar a 600 inscritos A gente vai estar sorteando Uma continha Boladona Para vocês Ok Então conto com vocês Se inscrevam aí Pega o celular do vovô Da vovó Do titia Do titia E todo mundo Você já conhece o esquema E valeu galerinha Partiu Fui